Laura? Gil? oar 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 Bom dia, gente. Bom dia, gente. Tudo bem? Fizeram VH? Hoje foi de quê? Geografia. Geografia? Beleza. Eu tô... Espere, me dê um minutinho que eu tô aceitando o pessoal aqui, tá bom? Nós já vamos começar a nossa aula. Ok, gente. Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar? Guys, please. Magazine 6, Magazine 6, Page 14, 15. Ok? Magazine 6, 14, 15. 14, 15. Levanta mais, Ana, pra eu te ver. Eu tô vendo aqui, ó. Cadê você? É, minha? Eu, hein? Vingonha não sei de quê. Paga de ser boba. Ok, guys. Ó, liguem as câmeras. Por favor, liguem as câmeras. Durante os 10 minutos iniciais da aula, as câmeras obrigatoriamente devem ser ligadas. Tá bom, meus amores? Durante os 10 minutos, vocês sabem disso. Toda aula é a mesma coisa, né? Vamos começar? Pegaram aí? Magazine 6, 14, 15. Sumiu aqui, não sei como, mas sumiu. Como? A minha Magazine sumiu. Como, Ellen? Não, não some assim, não. Não é possível. Não é possível. Hã? Não, não. O que é agora? Não é possível. E aí? Podemos? Ok. In our... In our... In our... Previous class, In our previous lesson, We discussed how Latin America countries fought for their independence, right? Do you remember that? In our last class we discussed how Latin America countries fought for their independence. Do you remember? Yeah? Yes? No? So, so? Yes? What about your answer? What is your answer? Do you remember that we discussed how Latin America countries fought for their independence? Fought for their independence? No? 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 Ok. Um... In some cases, in some cases, in some cases, this fight led to war. Ok? In some cases, this fight led to war. Today, in our English class, our English class, our English class today is going to start with a question. Can you hear me? Listen to me and try to answer my question, right? Our English class today is going to start with a question, with a question for you. Meus amores, ó, pra quem tá perdido, eu vou falar em português agora um pedacinho da aula, como eu sempre falo, pra poder alinhar aqueles que não conseguiram entender o que a Tia Andressa tava falando até agora. Eu estou na Magazine 6, nas páginas 14 e 15, aqui, ó. Tá vendo? Páginas 14 e 15, ok? E a primeira pergunta que eu fiz pra vocês e não obtive resposta foi, no nosso aula anterior, nós discutimos como que aqueles países da América Latina lutavam pela sua independência. Aí eu perguntei, vocês se lembram? Ninguém me respondeu, tá? Vocês não lembram não, gente, que a gente conversou sobre a independência de alguns países? Ufa, pelo menos um escreveu pra mim, eu lembro. Vocês não ligam o microfone pra me responder. Ô, gente, olha, eu tava pensando aqui, vocês me mandaram uma, uma, vocês fizeram uma homenagem tão linda pra mim? E na hora que eu peço pra vocês participarem da aula, fica todo mundo assim, olhando pra minha cara. Eu tenho um recado pra passar pra vocês, tá? Da escola. Aguarde. A escola pede que eu faça o favor de avisá-los que vocês não terão aula da Milena. Tá bom? Recado dado? A tia vai ser substituída a aula, vai ter uma aula. Aí eu já não sei informar, tá? Ela só me disse assim, Andressa, bom dia, por gentileza, informa ao oitavo ano que não terá aula de Milena. Não seria depois da minha? Pois é. Foi o WhatsApp que eu recebi aqui agora, da Carla, tá? A nossa pedagoga lá. A nossa coordenadora. Tá bom? Vocês não terão aula da tia Milena. Vocês já viram a neném dela, gente? Não? Não não mostrou pra vocês, não? Quando ela voltou da licença? Eu já vi foto, mas só foto. Ah, foto, né? Nem com foto eu conheço. Ok. Então, recado dado, vocês não terão aula da professora Milena. Eu também não conheço, não. Não? Eu também não. Ok. E aí? Vamos à próxima pergunta. Hoje, hoje, você acha que lutar por uma causa necessariamente envolvendo violência? Por favor, por favor. Answer my question. Nowadays, do you think that fighting for a cause... Remember fighting for a cause? Remember? I think everybody understands. Ok. Nowadays, do you think that fighting for a cause necessarily involves violence? Now? Vocês entenderam a pergunta que eu fiz? Eu vou fazer a pergunta em português pra poder alinhar aqueles que não entenderam, hein? Eu perguntei assim, ó. Hoje em dia, vocês acham que lutar por uma causa necessariamente tem que envolver violência? Não. Não. Isso é óbvio que não. Certo? E por que as pessoas fazem uso, muitas vezes, dessa violência, gente, pra lutar por uma causa? O que que acontece? O que que acontece na cabeça das pessoas? O que elas pensam? Tia, você pode repetir a pergunta? Pergunto? Oh, repito. Eu perguntei assim. A minha pergunta foi essa. Quer ver? Hoje em dia, você acha que lutar por uma causa necessariamente envolve violência? Tem que envolver violência? Quando vocês estão lá, nas ruas, lutando. Eu não preciso exatamente ser na rua. Mas, enfim, lutando por alguma causa, não importa qual seja, tem que envolver violência, gente? Não. Não? Ok. Mas, então, aí vem a minha pergunta, Ana. Por que que as pessoas, então, insistem em... Insistem nesse ato, assim, de violência? Muitas vezes, nesses protestos, nessas lutas por algumas causas. Tia, eu acho que é porque, às vezes, a pessoa, ela já está, não é de mal, mas ela já não está gostando do que está acontecendo. E, quando acontece isso, ela pode se envolver muito e acabar fazendo as coisas. Ou se aproveitar do movimento para fazer vandalismo ou o que seja. Pois é, mas, aí, me disseram, sabe o que, uma vez? Eu achei até bacana de ouvir. Eu escutei, assim, algumas pessoas já entram pensando na violência. Existem esses tipos de pessoas? Existem. E, infelizmente, não são poucas pessoas. Não são poucas. Tia, a Ana falou que, tipo, são pessoas que já sabem que vão acontecer essas manifestações, se aproveitam para poder fazer um vandalismo ou o que seja, tipo, com a desculpa de participar da manifestação. É, então. De repente, Gabi, nem estão, de repente, elas nem estão, nem estão ali pela causa. Né, elas nem estão ali pela causa. Mas, acabam que, se infiltram ali no meio, aí começa a confusão. Ok. Now, guys, open the worksheet. Ok? This is our topic today. Now, open the worksheet. Worksheet, day 116. É isso mesmo, Davi, que você escreveu aqui pra mim, tá? Que pessoas que gostam de brigar. Eu sei. Só que acabam envolvendo pessoas inocentes, né? Não. Ok? Worksheet 16, pegaram? Worksheet 116, right? Guys, today, in our English class, we are going to talk about about three very interesting very interesting points. Have you ever heard about Rosa Parks? Vocês já ouviram falar, gente, em Rosa Parks? Have you ever heard about Rosa Parks? Não. Vocês não fazem ideia, vocês não fazem ideia do que essa mulher, do que essa mulher fez nos Estados Unidos. Vocês estão vendo aí um ônibus? A imagem do ônibus aqui, ó. A primeira imagem da worksheet 16. Vocês estão vendo essa mulher aí no ônibus? Aliás, isso aí é um uma escultura. Uma escultura exatamente dessa Rosa Parks. Agora, eu pergunto, what happened to her? What did she do? What did she do? Huh? Could you please take a look in the text, in the first text and tell me about her and tell me anything about her? Huh? Please, talk to me. I'm waiting for you. white passenger é um passageiro branco, da cor pele branca. Ok? o que Rosa Parks fez nesse ônibus? Could you tell me? vai, vai, Paulinha. E aí? Ninguém vai me dizer. Eu tenho certeza que muitos aí entenderam, mas não estão sendo capazes de ligar o microfone e conversar comigo. sabe o que ela fez? Em 1955, olha só, hein? Rosa Parks, uma mulher negra de 42 anos, uma mulher negra de 42 anos, ela se recusou, ela estava no ônibus, ela se recusou, olha como é que eram as coisas, hein? ela se recusou a dar, a ceder o assento dela para um passageiro branco. O passageiro branco chegou e ele achou que ela fosse levantar porque ele era branco e cedeu o lugar dela para ele. Enfim, ela se recusou, gostou, né, Bebela? Ela se recusou a dar lugar, a dar o assento dela para um passageiro branco, tá? Num ônibus em Montgomery, em Alabama, nos Estados Unidos, tá? E isso levou a um boicote, a um boicote na cidade. Aí, eu vou perguntar antes, o que é boicotar? Eu não posso falar de boicote sem que vocês me digam o que é boicotar. prestem atenção, vocês estão no oitavo ano. Conversem comigo, por favor. Conversem comigo. Esqueceu, Brenin? O que que é boicotar? Hein? Eu já escutei essa palavra, mas eu não sabia o significado. Eu pesquisei aqui, apareceu recusar ou tentar impedir qualquer tipo de transação com indústrias e blá, 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 blá. É recusar alguma coisa. Isso. Boicotar, por exemplo, tem um açougue em frente à minha casa que está vendendo carne, muito caro. De repente, se nós boicotarmos o açougue desse cara, ele diminua o preço. já dei um exemplo. Agora vocês me digam, o que que é boicotar? A Ana falou, né? A Ana falou com base no que ela leu aí, né, Ana? Você pegou mais ou menos o contexto, não foi? Sim. Olha só. E, antes de eu falar o que que é boicotar, eu já falei dando um exemplo, não sei se foi, porque vocês não participam da aula, gente. É, se recusar, vão pra lá. Pois é. Ou, Tia, meio que o método de você fazer pra você conseguir as coisas que você quer? É, mais ou menos isso, Breno. Boicotar é quando você se recusa a fazer determinada coisa pra poder conseguir e uma outra. Por exemplo, olha só, vou ler o trechinho do texto, tá, Breno? Ó, o que resultou num boicote de ônibus na cidade que durou 381 dias. O que que seria o boicote de ônibus? se as pessoas não estavam usando o ônibus? Exatamente. Elas não estavam usando pra acontecer alguma coisa. Exatamente. As pessoas da cidade decidiram não usar mais transporte público como um ato de protesto e contra... Inclusive, ela foi presa por causa disso, tá, gente? A Rosa Parks foi presa por conta de que ela se recusou a dar o lugar dela para o passageiro branco. É mole, gente. É mole ou querem mais, hein? Gente, Rosa Parks, ela é uma figura muito famosa e sobre na luta e na luta dos negros que tem até hoje, né, gente? Hoje a gente vê o mais frequência. Então, boicotar é você não usar determinada coisa para conseguir outra. Então, esse boicote do transporte público durou mais de um ano. Se um ano tem 365 dias, esse boicote aí durou 381, né? Durou mais de um ano aí, ó, as pessoas decidiram não usar transporte público mais, né? Se as pessoas aqui em áreas decidissem boicotar o transporte público, o que vocês acham que ia acontecer? Eu acho que ia dar muito problema mas naquela época seria diferente porque o racismo estava muito dentro da sociedade. Era uma coisa normal. Então, eu acho que esse ato de não usar o transporte público por causa dessa mulher foi uma forma de protesto. E em Linhares não iria funcionar porque muita gente depende do transporte público. Mas aqueles que não dependem do transporte público e também utilizam de alguma forma se decidissem boicotar, eu acho que pra empresa não seria bacana. Pensem bem. Né? Ok. Gente, agora vocês vão olhar o próximo texto, o próximo texto bem debaixo que tem essa mata aí e vão me dizer o que aconteceu lá no finalzinho dos anos 70. Vamos ver se vocês conseguem identificar pra mim lá no finalzinho dos anos 70. O que que aconteceu, filhos? O que que aconteceu? Vocês sabem o que que seriam Logging Companies? Logging Companies? Não? São madeireiras, tá? Essas empresas assim de madeira. Madeireiras. Ok? Se vocês quiserem puxar uma setinha e registrar o significado aí, Logging Companies. Tá no finalzinho da primeira linha pra segunda. Logging Companies. Madeireira. Tá bom? O que que aconteceu? O que que essa madeireira que essa empresa queria, gente? O que que ela quis fazer? Milhões de árvores, aí os ativistas, eles estavam pressionando o governo pra mudar isso, porque se aquelas árvores fossem cortadas, ia dar muitos problemas na fauna e na flora da Nova Zelândia. Sim, mas o que que esses ativistas fizeram pra impedir que essa empresa madeireira, que elas cortassem, pra impedir que elas, na Nova Zelândia, que elas cortassem milhares de árvores? O que que elas fizeram pra impedir? É, no texto tá falando que eles decidiram ficar, permanecer naquele lugar pra não, pras pessoas, pros madeireiros não cortarem as árvores. Tipo aqueles negócios de pegar corrente e se envolver na árvore, sabe? Eu acho que tipo isso. Sim, só que eles construíram, eles construíram plataformas em cima das árvores e ficaram ali até até os empresários, enfim, os donos das madeireiras, até eles desistirem, desistirem de cortar, tá? Ó, como resultado, o governo foi forçado a cancelar aqueles planos, né? E proteger, eles resolveram, foi forçado a cancelar, né? O corte das árvores e proteger a área, tá? Que é hoje, que que é hoje lá, gente? Lá na última linha, que que esse lugar aí que eles fizeram um certo dia arrancar tudo, cortar tudo, o que que é hoje em dia? É um parque nacional. Isso, é um parque nacional, ok? Massa. Agora, virem a página, por favor, da, 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 worksheet. Virem a parte, a próxima parte. Vocês estão vendo a estátua de Mahatma Gandhi? Vamos perguntar novamente. Have you ever heard about Mahatma Gandhi? Eu nunca ouvi falar, tia. Nunca, Ana. Ele é tão famoso quanto a Rosa Parks. Tão famoso quanto. esse senhor era indiano, tá? Agora, e qual foi a causa dele? Localizem aí, por favor, no texto, a causa. Qual foi a luta dele? Enquanto vocês vão localizando pra mim, deixa eu fazer uma chamada, tá? Alex? Presente. Ana Carolina? Presente. Ana Clara? Presente. Ana Paula? Arthur Marim? Presente. Ok. Arthur Zin Reis, tá aí? Tá. Breno? Breno? Não. Davi? Davi Bobio? Presente. Davi Leite? Presente. Davi Scandian? Davi Scandian? Não. Gabi? Aqui. Iago? 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 Tá. Oi, Iago. Não? Ok. Isabela? Isabela? Presente. Isadora Durão? Desculpa, gente. Eu pulei o Ian. Ian, tá aí? Ian? Estou aqui. Tá. Isadora Durão? Isadora Prado? Presente. Júlia? Presente. Julinha Dávila? Presente. Clara? Presente. Leandro? Presente. Lian? 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 Não? Luiz? Linda? Linda veio hoje, gente? Não? Você me pulou, tia. Oi? Pulei? Pulei. Luiz? Luiz? Presente. Malu? Presente. Matheus Fola? Murilo? Presente. Nanda? Rafaela? Tia, eu estou aqui, tá? Tá bom, Nanda. Raul? E Tiago? Presente, tia. Presente, tia. Tá bom. Vamos continuar. Dê uma olhadinha no texto de Mahatma Gandhi e tentem me dizer qual foi a causa pela qual ele lutou. Ele estava lutando sobre os impostos, sobre o sal. Estava muito alto e ele queria que abaixassem esses impostos. Aí ele estava lutando contra os impostos britânicos sobre o sal. Alguém mais quer tecer algum comentário? Porque só a Ana Carolina que está falando. Eu não tenho mais comentário de... Eu não tenho mais a participação de mais ninguém, gente. Vocês não têm ideia do quanto isso é desagradável para o professor. Tá? Vocês precisam ligar o microfone. Ô, Diego, mas eu coloquei presença pra você, tá, Lu? Desculpa se eu pulei você na chamada. Vocês precisam aprender a ligar o microfone e a participar da aula. Senão fica uma coisa muito chata. Fica muito cansativo. Ó, quem participa... A Ana Carolina está falando sozinha comigo desde o começo da aula. Ó, o Breno participa. Cadê você, Breno? A Gabi participa. A Isabela gosta de participar. Cadê vocês? Isso é horrível, gente. Tá bom? E aí? Eu fico aqui falando, né? Tentando interagir com vocês. Pedindo que vocês liguem o microfone. Vocês fizeram uma homenagem tão linda pra mim. Né? E... Não está surtindo efeito, gente. A nossa aula está muito cansativa. É a única turma que eu não consigo fazer com que vocês interajam. Aí eu preciso perguntar. Isso acontece nas demais aulas? Bom dia, Andressa. Oi, Carla. Bom dia. Bom dia. Estou dando uma passadinha, né? Pra ver... Sim, Carla. Pra ver vocês. Cadê vocês, alunos? Aí, Carla. Gostaria de ver você. A única pessoa... A única que está na tela é só... Eu e você. Só. Eles entram no começo. Eles entram no começo. Andressa, hoje foi a avaliação, né? Fisiografia. Sim. E os alunos estavam presentes. Eu acho que faltaram poucos alunos. Pouquíssimos. Pois é. E eu faço chamadas, tá, Carla? Eles deveriam estar na sua aula. E eu ouvi o seu apelo aí, com relação à participação dos alunos. Sim. E aí, alunos, eu tenho uma sugestão, Andressa. Pois não, Carla. Próximas aulas, né? Hoje, você vai pontuar a participação deles. Você vai pontuar. Você não vai mais aguardar responder a presença. Depois você vai chamar pelo nome pra fazer perguntas. Quem não participou, os pontos, né? Vai dar ponto A. Porque, como você bem disse, como que você dá aula sem a participação do aluno? Então, ouvintes, todos só ouvem e ficam por isso? Então, oitavo ano, eu acho que tá na hora de vocês, né? Atenderem, porque senão vão acabar ficando sem esse ponto de participação. Sabe, Andressa? A gente não gostaria de levar pra esse caminho. Mas, infelizmente, eu me coloco no lugar da professora Andressa. Tá? Vou aproveitar, Andressa. Eu vou fazer um... Vou fazer uma pesquisa com todos os professores. E eu quero a participação dos alunos. Viu, gente? É porque, às vezes... A gente tem dado essa liberdade pra vocês de ligar a câmera os dez primeiros minutos. Mas eu penso que a gente vai ter que rever isso. Porque não é legal, não é produtivo. A gente pensa que o desempenho, ele requer participação. Como que você vai trabalhar o inglês, a aula de inglês, sem essa participação. Eu já assisti a aula de vocês presencial. E foi maravilhosa, uma aula maravilhosa. Vocês lembram disso várias vezes no início do ano. Eu assisti, eu vendo vocês participarem, se comunicar com a professora. Então, assim, não vejo motivo disso não continuar. Certo? Então, Andressa, depois, quando finalizar a aula, você avisa pra gente... Entre em contato comigo pra gente pensar nessa estratégia aí, tá bom? Com mais detalhes. Foi muito bom, Carla, você ter entrado pra ver. Tá vendo? Eu não tenho ninguém com a câmera ligada. Eu não tenho ninguém com a câmera ligada. No começo da aula, eles ligam. Mas, assim, também não são todos que ligam. Não são todos que ligam. Não são todos que atendem a qualificação, nos 10 minutos, pelo menos. Não são todos. Eu quero que você me informe quem não está entrando conforme o combinado. Tá bom? Os 10 minutos. Tá. E aí nós vamos enviar para os pais. Eu não vou vir aqui na sala falar, tá, alunos? Eu vou enviar para os pais de vocês. Os responsáveis de vocês. Não era nem para eu estar aqui agora, mas... Mas foi muito bom você ter entrado, Carla. Para ver. Toda aula é isso, Carla. Toda aula. Eu falo praticamente sozinha. O tempo todo. Eu mesma pergunto. Eu mesma respondo. Porque eles fazem silêncio. Ninguém participa. Aí eu começo a falar inglês. Aí eu começo a minha aula falando em inglês, Carla. Aí, daí um tempo, eu começo a falar em português para ver se eles interagem, sabe? Mas... Eu entendo. E também, Andressa, eu vi você fazendo chamada e tem alunos que não responderam. Não, não respondem. Se quer chamar, colocam falta. Eles estão aqui. Eles saíram e me disseram ligadas. Então, é bom. Eu preciso saber dessa informação que eu vou informar para os pais, tá bom? Tá bom, então. Andressa, um abraço para você. Um abraço para vocês, alunos. Espero que vocês compreendam. E façam a parte de vocês, tá? Nós estamos aqui trabalhando, né? Vocês precisam fazer realmente a parte de vocês, desempenhar o papel de vocês, tá bom? Andressa, eu vou aproveitar e falar da aula de... Não sei se você já falou, eles não terão aula de matemática, tá bom? Aí, Carla, eles perguntaram para mim se essa aula vai ser substituída por outra. Não, né? Jóia. Hein, Carla? Eu estou aguardando o retorno da professora para a gente informar, tá? Então, tá bom. Ok? Tá bom, Carlinha. Um abraço. Tchau. 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 Precisava passar por isso, gente? Meu Deus do céu. Mas, vamos lá. Gente, Mahatma Gandhi... Só para terminar a aula, faltam quatro minutinhos, tá? Para a gente sair. Mahatma Gandhi, ele levou, ele liderou um grupo de seguidores e apoiadores a uma caminhada de 240 milhas. 240 milhas teria que converter... Vocês sabem fazer essa conversão, gente? De milhas para... Eu sei, Matheus. Eu sei, Matheus. Do seu caso, eu sei, tá, Paula? Fica tranquilo. 240 milhas... Vocês saberiam fazer a conversão para quilômetros? Eu não sei, não. De cabeça, não, tia. Só na calculadora. Teria que pegar, né? Enfim, gente, ele liderou, gente, uma multidão. Ele fez uma caminhada de... Ele liderou esse grupo, assim, de seguidores e apoiadores a uma caminhada de 240 milhas e que foi conhecida como a Marcha do Sal, Salt March, ok? Depois de 24 dias de jornada... Depois de uma jornada de 24 dias, Gandhi chegou na praia da costa oeste da Índia. Ele pegou sal da água, tá? Ele pegou, assim, um pouquinho da água com sal, tá? E levantou, em protesto, as taxas britânicas, aos impostos britânicos do sal. Eram taxas altíssimas. Aí o Gandhi liderou aí uma galera, né? A galera que pensava também como ele, tá bom? E outra coisa, gente. Como é que a gente chama? Essa marcha dele, a Marcha do Sal, foi, assim, super passiva. Não houve briga, não houve guerra, não houve confusão, não houve absolutamente nada. Ele liderou uma marcha de 240 milhas completamente passiva, tá? Bem tranquila, tá bom? E o que levou na independência da Índia, anos depois, tá bom? Então, hoje nós conversamos sobre Rosa Parks, sobre Mahatma Gandhi. São figuras muito importantes na história, tá? Rosa Parks, Mahatma Gandhi. E nós conversamos também sobre os ativistas que construíram plataformas em cima das árvores, impedindo que elas fossem cortadas por donos, por empresas madeireiras. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta pra me fazer? Como sempre, não. Né? Então, nós nos vemos, se Deus quiser, na quinta-feira. Tá bom? Então, nós nos vemos na quinta-feira. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui, antes de finalizar. Breno, você tá aí, Breno? Breno? Breno saiu. Iago também não, né? Ian, você tá aí, Ian? Eu tô. Tá bom. Fiquei confusa na hora. Ian tá aí. Linda não veio hoje, não, né? Ela tava na hora da VHA? Vocês não sabem? Sim? Ok. Beleza, então. Obrigada pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, Chien. Tchau. Tchau. Obrigado.